A gente cresceu criando ambições que não se relacionavam ao dinheiro. Olha que legal, cara. O Avelino, acho que tem no livro, né? Ele deu a volta ao mundo fazendo pranchas, uma experiência que ele fez. E quando ele terminou, ele chegou à conclusão que um brasileiro podia ser campeão do mundo, podia competir no circuito mundial, mas ele tinha que ser criado desde pequeno. Foi o que os profissionais que tinham na época tinham um perfil que não se adequava ao circuito mundial, né? Eram tudo porra louca, né, cara? Como eu te falei, esse cara... Era tudo maluco. Não tinha aquela visão de ser profissional, de falar direito, de dar o exemplo à nova geração, de... Nada, os caras estavam se aventurando na vida, descobrindo o que era... Eles tentaram organizar o surf. A gente usufruiu daquilo e já criou uma imagem. Eu e o Avelino, né? A gente já tinha desde pequeno criado uma imagem de que atleta tem que ser atleta, tem que se dedicar para aquilo, para viver daquilo. E ninguém vivia de surf. A galera vivia de bico. O surf era o bônus, né? Sim. Quando dava uma premissão do campeonato, pô, vou comprar ou não sei o quê. Porque gastava todo o dinheiro, não era salário, não tinha salário. Eles tinham uma visão do longo prazo, né? De entender... É que... É genial. É muito legal de conversar, estar conversando contigo sobre isso, porque tu é uma pessoa que viveu essas gerações. Então, tu via a necessidade de... Alguém foi lá e falou contigo, você falou, Avelino, falou, não, a gente precisa ir para os Estados Unidos para vivenciar isso. Hoje já é uma outra geração, que aí eu não sei. Aí tua opinião vai dizer se eles... Hoje não precisa mais disso. Cara, na real, na real, não pelo mesmo motivo. Tá? Antigamente a gente ia para a Califórnia para aprender a falar inglês, para poder se virar melhor no circuito, e o inglês hoje vem à nossa casa, né? Muito mais do que naquela época. Mas hoje o surfista, desde molequinho, desde 12, 13 anos, ele tem que ir e ter experiência nas ondas lá de fora, que são bem diferentes daqui. Ok, entendi. Mas o teu propósito na época era diferente? Não, era diferente. Eu ia surfar na Califórnia, mas a Califórnia não significava que tinha mais ondas do que o Brasil. Não era pelas ondas que eu fui. Era pela cultura... Era pela cultura, pela disciplina de ter que trabalhar, dar valor ao dinheiro que recebia, porque tinha que pagar as contas. E os meus adversários, tudo com patrocínio já. E eu trabalhando de manhã e à noite para poder pagar a gasolina que ia para o campeonato no final de semana. Lá na Califórnia, com 16 anos. Tinha 12 empregos. E ainda estudava. Então, eu tentava me virar, cara. Sacou? E eu ficava puto com o Avelino. Briguei muitas vezes com ele por causa daquilo. Mas ele falava, tu vai aprender a dar valor aqui o dia que tu ganhar dinheiro, tu não vai torrar teu dinheiro. Tu vai saber o quanto ele vale, cara. Sacou? E eu, pá, engoli em seco aquilo, né, cara? Mas... Também com a idade que tu tira. Mas foi o que aconteceu. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu não saí torrando, não. Eu não extravazei que nem meus amigos da minha geração extravasaram quando ganharam os primeiros dinheiros. Mas eles eram pessoas que estavam contigo nessa mesma pegada? Não, não. Não tinha ninguém na mesma pegada que eu, cara. Na verdade, a visão que o Avelino teve foi o primeiro a ter. Tá? Depois nós fomos viabilizar aquilo, patrocínio para aquilo. E para quem não sabe, eu tinha duas, três propostas na mesa quando eu escolhi a Hang Lose, tá? Que foi meu patrocinador durante quase toda a carreira. Eu tinha uma proposta da OP, só que a OP era uma marca pirata no Brasil. Ah, é? Na época. Não lembro o nome. Não era legalizada a OP mundial. E a gente não queria ser patrocinado por uma marca pirata. Porque se eu fosse para a Califórnia, eu cheguei lá de OP, o cara da OP ia falar assim, que adesiva isso aí, cara? Eu nem te conheço, pô. Que merda é essa? Né? Claro. E... E tinha uma proposta da Hering. Meu pai trabalhou no grupo Hering durante anos, ele conhecia a galera lá, daí ele ofereceu e os caras aceitaram. Que já me conheciam com uma força de Santa Catarina, uma promessa e tal. Só que o patrocínio da Hering ia começar só em dezembro, que é quando virava o ano fiscal deles. Aí eles, na verba do ano seguinte, tinha janeiro, eu já ia ganhar. E a Hang Lose, lá em... Era em junho que a gente estava nessa situação, ele falou assim, não, eu entro agora, ele já, inclusive em julho, ele vai para o mundial em Ubatuba e já vai de Hang Lose, que é o Sandek Classic, que teve um campeonato que teve mundial, né? E aí a gente optou pela Hang Lose, porque era uma coisa muito mais a ver com o surf, era uma marca brasileira. É, assim, ó, tu, Teco, na época, deveria estar com uma, assim, pô, Hang Lose. Você deveria estar assim, mas você deveria estar entre as três marcas, assim, tipo, porra, Hang Lose. Claro. Eu me identifico, tinha essa conexão. Ah, massa. Ah, tu tomou a decisão. Eu tomei a decisão. Eu falei para o Avelino, é Hang Lose, mas, pô, analisa bem, o Avelino tinha o maior cuidado para eu não... Eu tomava a decisão imatura, porque ele cuidava de mim. Ele lembra da minha mãe falando para ele, assim, ó, tu vacila com o meu filho, cara. Eu só quero dizer uma coisa, o maior advogado criminalista do país trabalha comigo, eu sou a secretária dele, do país, não, do Santa Catarina, e o juiz da comarca aqui da região é meu compadre. Janta na minha casa todo final de semana. Tu fudeu a vida do meu filho, eu acabo com a tua. E, meu, tu um dia vai conhecer os olhos da minha mãe. Que nem um pedreiro, assim, tu um dia vai conhecer os olhos da minha mãe e tu vai entender o que eu tô falando, entendeu? E ele, aquilo virou um fantasma na cabeça dele. Não podia vacilar comigo. E ele não vacilou. Ele me tratou como um filho dele, cara. Foi muito legal isso. Eu tive, como meus pais se separaram, eu já tinha uma distância do meu pai, porque ele trabalhava muito, viajava muito. Eu, quando fui pro tour, aí mesmo que eu não tinha pai nem mãe, né? O Avelino virou pai. Não pro tour. Quando eu fui começar a competir, já desde moleque. Aí todas aquelas conversas que a gente tem com o pai, eu tinha com o Avelino. E foi ali que ele, eu peguei, acho que, muito mais a personalidade dele do que dos meus pais, no final das contas. Porque pela idade que eu tinha, né? 13 aos, sei lá, 30. Que foi quando ele me assessorou, né? Foram 17 anos que ele cuidou de mim, cara. E no final a gente virou sócio. Virou, pá. Passamos por todas as coisas que dois amigos podem passar e sobrevivemos. A todos os perrengues. Então, assim, o que que isso me... Eu tenho algumas visões. Eu não tenho filho, mas eu tenho a percepção pela minha experiência de vida que, assim, o mais complexo, é como se fosse um gráfico em que as inspirações ou os teus pais, eles influenciam as tuas decisões até uma certa idade. Aí tu vai ficando mais velho, os teus pais deixam de influenciar e as tuas amizades. Que daí eu lembrei na hora que tu falou da prancha de surf, do meu brother. Que daí tu falou, cara, meus amigos me influenciam mais. Só que daí, entrou o Avelino, né? Na história. E, porra, olha a diferença da forma que tu tá falando. Dá pra ver, assim, o quanto ele te impactou e o quanto... Tu teve que discutir com ele provavelmente por visões que tu tinha talvez com os brother e coisas que tu queria fazer e ele tinha que tomar essas... Tomar as regras que tu orientar. O Avelino era o cara do não. Era o cara que, quando eu saía da praia comemorando uma vitória, ele vinha friamente, calculistamente, fala, chegava pra mim e falava, não ria demais hoje, você pode vir a chorar amanhã. Imagina, Bralho. Que pau no cu que não era. Então, tu sabe... Não é que vida empolgadaço. O cara, Bralho, ele era o vilão na Terra. Só que eu tinha certeza absoluta que ele tava certo e eu não podia contestar aquilo. Porque ele me ensinou a ser verdadeiro, cara. Ele me ensinou a não mentir comigo mesmo. Sabe, a contar real, a tu não ter churumela... Choque de realidade. Ele me treinava em entrevista. Ah, é? Ele falava, sabe qual era a tarefa? Ele falava assim, me fala como é que foi a final, só que não pode usar a palavra eu. Quero ver se tu consegue. Que gênio. Pelo fato de... Mano, fala do sapiens e não usa a palavra eu, quero ver. Ah, não. Olha que difícil que é, Bralho. É muito difícil. Aí sabe qual era o raciocínio dele? Enaltece teu adversário, isso valoriza a tua vitória. E falando dele, o foco passa a ser ele, não mais você. Você corre por fora, cada palavra que sai da tua boca é uma energia que vai pra fora e não volta. Entendeu? Então fale menos, faça. Fale dentro d'água, velho. Fale com o teu surf. A resposta é o teu surf e a tua atitude dentro d'água. Quando tu vier pra dar uma entrevista, entrega logo o que o cara quer, meu. Pra tu te livrar, porra. É verdade. Sai logo dessa situação, entrega logo, não discute o assunto. Dá logo o que o cara tá pensando que tu vai dizer e vai embora e segue o teu caminho. E outra, o maior veneno da tua vida é o tapinha nas costas. Cuidado com o tapinha nas costas. Quem vem, põe a mão pra ti assim, pô, tu tá quebrando, hein? Quando o cara faz isso, cada tapinha são dez copos d'água que saem do teu corpo, de estresse. Porque isso inferniza a tua cabeça. Te tira do chão. Tu vai começar a achar que tu é melhor do que tu é. E a hora que tu chega nesse ponto, tu para de crescer. É verdade. Cara, eu comecei a ouvir isso com 13, 14. Peraí. Quando que o meu pai ia ter esse papo comigo, cara? E quantas vezes ele não deve ter martelado isso na tua cabeça? Porque na primeira não ia entrar nunca, eu acredito. Quando tu é moleque, tu fala, não, tô falando merda, não quero ouvir. Cara, é... Ele me falava de olho grande na comida, porque eu comia demais. Ele falava assim, meu irmão, isso daí teu é psicológico. Tu não tá mais com fome, não é possível. E o Avelino, eu tô com fome, eu supei o dia inteiro. Ele fala, não, mas não cabe essa porra na tua barriga, cara. Aí a brincadeira era que quando eu ganhava o campeonato, eu ganhava o reforço da carne, do peixe ou do frango no PF. Era meu prêmio que ele me dava. Eu ganhava um PF a mais na volta pra casa. E isso, mas... Não tinha prêmio, né? Ganhar dinheiro. Sim, mas a tua sensação daquele prêmio provavelmente era maior do que um troféu, às vezes ou qualquer outra coisa. Era aquilo, a... O dia que ele me deu de presente, que ele tinha feito uma viagem e voltou, ele me deu de presente um calção da Quicksilver prateado e rosa. De presente, velho. Eu nunca vou esquecer, eu usei aquele calção acho que por uns quatro anos, velho. Toda caída. Porque eu tinha um calção da Quicksilver gringo. Meu irmão... Que animal. Sabe, aquilo foi talvez um dos maiores presentes que eu já ganhei na vida pelo que significou naquela época pra mim, naquele momento. E era sutil, né? Tu vê, a gente cresceu criando ambições que não se relacionavam ao dinheiro. Olha que legal, cara. Sem dúvida. Essa época não volta, porque hoje um atleta se ele começa a ter sucesso no circuito, ele já tá nadando no dinheiro, né? É. Tem que ter um pai e a mãe até pra cuidar dessa euforia toda, né? Que pinta. ou muitas vezes não ter o pai e a mãe que é porque eles são fracos demais pra aguentar essa... Essa egotripe, cara. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.